Eita, raiada, nada de bom! É o segundo festival junino North Shopping Jockey, com concurso de quadrilhas adultas e infantis. Cidade cenográfica, comidas típicas e muito arrastapé, com forró pé de ouro, forró dos amigos e o sertanejo de Luiz Marcelo e Gabriel. Entrada a um quilo de alimento, de três a cinco de julho. Traga os amigos e venha se divertir. North Shopping Jockey, mais perto de você. Eita, raiada, nada de bom!